Com vaga garantida tanto na categoria infantil quanto juvenil nas semifinais do Campeonato Amazonense, dois jogadores do ASA se apresentam hoje ao Holanda, em Rio Preto da Evo, avisando serem aproveitados e selecionados para a Copa São Paulo de Futebol Juniores ano que vem. O técnico do ASA, Carlinhos, explica que o confronto entre as duas equipes na competição despertou o interesse do dirigente do Holanda pelos dois jogadores. Fui contactado no jogo passado, que o presidente lá conversou com o nosso coordenador e perguntou se nós não teríamos dois jogadores disponíveis para a gente conseguir, para que eles pudessem ir. Nós temos dois jogadores, no caso é o Jefferson, que é volante, e o Daniel, que é zagueiro. Deu o aval para eles para liberar eles, porque é uma oportunidade que a Copa São Paulo é uma oportunidade que vai estar todo mundo assistindo. Também foram, não porque eles têm futebol, mas pelo trabalho que eles têm como boas pessoas, e que vão se comportar bem, tanto aqui em Rio Preto da Eva, como se eu tenho certeza que se eles forem aprovados em São Paulo, eles vão ter problema nenhum. Com 18 anos e cerca de 1,90m, o zagueiro Daniel vestiu em sua curta carreira, que começou aos 16 anos apenas a camisa do ASA, dizendo que vai procurar aproveitar essa chance, se dedicando e procurando passar nos testes. Uma partida boa, né, pesada derrota, mas aí despertei o interesse dos dirigentes do Holanda. Aí, hoje, né, estou embarcando para fazer o teste lá, quem sabe em janeiro estar na Copa São Paulo. Primeiro fazer um bom treino aqui, né, para poder integrar junto com o grupo do Holanda, poder chegar lá em São Paulo e fazer uma boa competição, né. O volante Jefferson, também com 18 anos, já passou pelo infantil do São Raimundo, juniores do Farte Clube, além do juvenil e juniores do ASA. O volante conta que essa é a chance de realizar seu sonho, aproveitando para agradecer a quem sempre o incentiva. É uma oportunidade que eu tenho, um sonho que eu tenho lá, eu vou me dedicar ao máximo lá, nos treinos lá, para me poder passar lá e arrebentar lá e realizar o meu sonho que eu tenho. Eu agradeço ao Carlinhos, que me deu a oportunidade de ir para lá, ele que me chamou, ele que me ajudou e vem me conselhando aí, como que é para ir lá, para me jogar lá e fazer bem lá, como eu quero realizar lá. O caminho do sucesso começa com isso aqui, com a bola. E dois jogadores do ASA, mesmo com a derrota da equipe no Campeonato Amazonense de Juvenil, por 3 a 1 para o Holanda, despertaram o interesse do time laranja, que vai representar o Amazonas na Copa São Paulo. Então, com eles, a bola, o sonho e a possibilidade de mostrar o talento e aparecer no cenário local e nacional. Jefferson e Daniel.